A caminhonete do pai do Murilo teve vários itens furtados na porta do prédio, onde eles moram no setor Bueno, aqui em Goiânia. Como a garagem é muito pequena e o carro é muito grande, não tinha como estacionar aqui na garagem. Aí ele deixava aqui na porta do prédio. Depois de duas semanas que ele comprou o carro, estava deixando na porta e foi roubar do estepe. Passou mais uma semana, roubaram os emblemas do carro. Aí mais uma semana passou, roubaram o retrovisor do motorista. O prejuízo chega a 15 mil reais. Segundo o Murilo, outros moradores também já enfrentaram o mesmo problema. Contra do estepe de caminhonete, que é guardado lá de fora, os meninos só entram lá de baixo e pegam o estepe. Aí, tipo assim, foram uma S10 e uma Hilux também, que teve o estepe roubado aqui na porta do prédio. Numa tentativa de barrar a ação de criminosos, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, cumpriu 12 medidas judiciais. A intenção é desarticular uma organização criminosa com atuação interestadual no furto e roubo de caminhonetes de luxo em várias cidades do interior do estado e também no estado do Tocantins. O que nos chamou a atenção foi o Modus Operandi, uma vez que eles adquiriam acesso a caminhonete com muita rapidez, utilizando de tecnologia para dar partida nos veículos, e eles privilegiavam cidades menores com maior facilidade de fuga. E essas caminhonetes, segundo apontaram as investigações, também eram quase que na totalidade trazidas para Goiânia, local onde eram desmanchadas. Goiânia é um dos polos mais importantes de venda de peças aqui no estado, principalmente na região da Vila Canaã. Mas é justamente ali que várias quadrilhas acabam se instalando para fazer a venda de peças clandestinas, muitas vezes produtos de furtos. Ali, existem muitos empresários sérios que trabalham com peças legalizadas e documentadas. Mas, segundo o Detran, na Vila Canaã, das mais de mil lojas que existem no local, apenas 20% estão legalizadas. Furto de peças de carros são recorrentes na capital. Nesse flagrante, os ladrões aproveitaram os carros parados na rua à noite para cometer os crimes. Retrovisores e kit multimídia são arrancados. Bem perto dali, os bandidos observam outro veículo, param e retiram os retrovisores. Segundo a polícia, as peças furtadas eram anunciadas em sites e plataformas de vendas. A gente imagina que é uma organização vasta e que possui muita rede de apoio. Então, nós tentamos, iremos identificar os alvos ainda não identificados. E aí Obrigado.